Olá a todos do canal Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, se inscreva, dê seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários abaixo aqui do nosso vídeo do canal Adriano Araújo, que é importantíssimo, tá certo? Bom galera, o Klebs ele traz atualizações sobre o seu Pedro, né? Ele acabou de postar um vídeo no seu canal, o canal Reforma Aqui, que é um canal muito bom, tá certo? Para vocês que não conhecem, vá lá, se inscreva nesse canal maravilhoso, tá bom? E o Klebs ele traz atualizações sobre o seu Pedro, né? Infelizmente aí o seu Pedro, ele tá vendendo as coisas, né? Ele não dá valor, ele não deu valor, não dá valor às pessoas que o ajudaram, deram móveis, deram casa, infelizmente aqueles móveis que ele ganhou, ele tá vendendo muito barato, né? O Klebs acabou de postar um vídeo trazendo atualizações de seu Pedro, né? Se eu fosse ele, não falaria mais o nome do seu Pedro, não dava trela, né? No nome do seu Pedro, para não poder prejudicar o canal dele, que o canal dele foi muito prejudicado por conta de seu Pedro, né? E o Klebs sempre insistindo, 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 insistindo de falar o nome do seu Pedro, de colocar seu Pedro no canal, e isso causou, né? Causou muita revolta aos seguidores, muitos seguidores deixaram de doar, muitas pessoas deixaram de ser beneficiadas, e se eu fosse o Klebs, eu esquecia seu Pedro para lá, né? Deixaria seu Pedro para lá e não, nem falaria nem o nome dele no canal, né? Nem falaria nem o nome dele no canal, né? Que ele realmente deixasse esse caso para lá, deixasse abandonado esse caso, sem citar o nome dele, né? Porque o que ele fez, a pilantragem que seu Pedro fez, a sacanagem que seu Pedro fez, com os inscritos não teve respeito, não teve consideração, né? O Klebs não deveria mais nem citar nem o nome dele, nem trazer nem atualizações, deixasse esse senhor para lá, não falasse o nome dele no canal. Mas infelizmente, né? Ele trouxe atualizações, né? E continua ainda falando o nome do seu Pedro, que nem vocês sabem, né? Muita ingratidão, muita falta de respeito com os inscritos, até com a própria mãe dele, não teve consideração, né? Sempre dizia que a comida era ruim, que quando recebia as coisas nada estava bom para ele, que nem vocês já sabem, né? Que nem você já sabe, acompanhou vários vídeos aqui do canal Adriano Araújo, Também acompanhou no canal Reforma Aqui, e ele realmente não merece de ter as coisas, não merece de ganhar as coisas, né? Ele não dá valor, né? Ele não dá valor no que ganha, né? Não dá valor às pessoas que ajudam, né? E se eu fosse o Klebs não falaria nem o nome dele, não trazia nem informações dele no canal, ajudava por debaixo dos bastidores, né? E quem dissesse que ele abandonou, que deixasse falar, né? Que deixasse falar, deixasse, né? Entre ele e as ligações que ele recebesse entre ele, sem trazer nada para o canal, né? Quanto mais ele fala no nome do seu Pedro, quanto mais ele cita o nome do seu Pedro, fala Pedro, 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 seu Pedro, o canal dele vai se prejudicar, né? Vai se prejudicar, as pessoas não vão querer fazer doações, não vai querer saber do canal, infelizmente isso, né? Esse caso prejudicou muito o canal Reforma Aqui, prejudicou as famílias, que ele sempre ajuda, infelizmente, né? Então, Klebs, deixa esse senhor para lá, esquece ele para lá, deixa para lá, não fala o nome dele, porque os inscritos não querem. E isso que...